Esse vídeo é um oferecimento da loja 25 Best Neatuba, games, acessórios e celulares das melhores marcas e preços você encontra aqui, endereço e telefone na descrição. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Gamers e Games, e no vídeo de hoje preparamos uma lista dos principais jogos de corrida que você não pode deixar de jogar. Carros potentes, gráficos e muita adrenalina. Se você curte jogos de corrida, sabe que as produtoras investem bastante para garantir carros e pistas cada vez mais realistas para os fãs de automobilismo e velocidade. Se você está à procura dos melhores jogos de corrida para videogame, conheça os 10 melhores no momento. The Crew 2 Para começar a nossa lista, temos a série The Crew, da Ubisoft. Ela é conceituada em trazer um mundo aberto, vivo e repleto de desafios e competições. O segundo jogo da série leva o jogador a explorar os Estados Unidos novamente, e a principal diferença entre ele e seu antecessor é a possibilidade de ir além da cabine de um carro. Isso significa que além das corridas nas estradas, você também pode pilotar lanchas e aviões, tornando-o um jogo de corrida bastante completo. Need for Speed Payback Para quem é fã dos jogos de corrida, Need for Speed dispensa apresentações. Nesse jogo, você vai usar carros turbinados para acelerar nas ruas. Em centros urbanos ou fora das estradas, você precisa ser ágil para despistar a polícia que está preparada para encontrar e detonar o seu carro. O game se passa em Las Vegas e conta com vários modos de jogos, como Drag, que você tem que atingir a velocidade máxima do carro rapidamente, ou Drift, que desafia a sua habilidade de deslizar nas curvas. O que é isso? Take out those cars. Get rid of these guys. That's what I'm talking about. Let's get that truck. Look out! Shit! Gran Turismo Sport O primeiro jogo da série Gran Turismo para PS4 trouxe de volta alguns dos melhores aspectos da série, como os gráficos absurdos, que muitas vezes se confundem com a realidade, e corridas grandiosas, especialmente no modo online. Fãs da série de longa data vão se divertir com os 160 carros disponíveis e totalmente customizáveis, que vão permitir você deixar o game com a sua cara. Os gráficos, como eu já disse, são de fato um dos destaques do jogo. Gran Turismo Sport é ideal para quem deseja participar de disputas no modo multiplayer online, também rico em conteúdo. Vale lembrar que o título é exclusivo para o PlayStation 4. Força Horizon 4 Força Horizon 4 está presente na lista da Gamers e Games. O jogo traz algumas diferenças e melhorias em relação aos já excelentes jogos anteriores da franquia. Nesse quarto título da série, o grande diferencial é a mudança das estações do ano, e como isso traz muitos desafios adicionais. A inclusão das estações torna as corridas diferentes, sendo que elas mudam a cada semana. Ou seja, se na primeira semana de novembro está disputando corridas ensolaradas, embaixo de um sol de rachar e chuvas torrenciais, na penúltima terá que se preparar para deslizar na neve. Mesmo que esteja encarando a mesma corrida, a experiência será bastante diferente. Os gráficos de ponta e o grande mundo aberto a ser explorado são critérios que tornam Força Horizon 4 um dos melhores jogos de corrida da nossa lista. Força Horizon 4 um dos melhores jogos de corrida da nossa lista. WRC 7 Considerado um dos principais simuladores de rali, WRC mostra que, na sua sétima edição, ainda tem fôlego para ser um dos melhores jogos de corrida para quem busca aventura em terrenos irregulares. Em WRC 7, você pode participar de corridas em 13 países, que representam etapas do Campeonato Internacional de Rali, se divertindo em uma grande variedade de cenários. Mas é no modo carreira que encontramos o maior destaque, com a possibilidade de um jogador montar sua história e progredir no ranking. Fórmula 1 2019 Procura um excelente simulador oficial de Fórmula 1? Então você não pode deixar de conferir o F1 2019. A série Fórmula 1 conta com o lançamento anualmente, e o último jogo traz tudo o que precisa para se sentir nas pistas do campeonato mundialmente famoso. No jogo, você pode tanto disputar o torneio como um dos melhores pilotos oficiais e seus respectivos carros, quanto criar seu próprio piloto. Com esse piloto customizado, você pode jogar o modo carreira, no qual você construirá sua própria história na competição. Vale notar que também é possível usar veículos que fizeram história na Fórmula 1. DIRT 4 Se você curte a experiência de games e rali, DIRT 4 é o jogo certo para você. Com uma jogabilidade sensacional, o game empolga com uma ótima jogabilidade, visuais espetaculares e mixagem de som fora de série. Uma das partes mais divertidas do game são as fases customizadas, na campanha Your Stage. Com ela, você pode escolher o tipo de pista, o nível de complexidade, o tempo e a hora da corrida. As fases são extremamente divertidas e cada novo jogo é, ao mesmo tempo, belo e desafiador. Mario Kart 8 Deluxe Muito mais que uma simples atualização de Mario Kart para Wii U, Mario Kart 8 Deluxe é um dos games do Nintendo Switch mais populares e vendidos. E isso não ocorre por acaso, já que temos 42 personagens no total, gráficos retrabalhados com maior resolução, além de incluir todos os circuitos que eram vendidos como DLC. E claro, agora o jogo conta com um modo batalha do jeito que todo mundo queria. Todas essas novidades fazem de Mario Kart 8 Deluxe o jogo mais divertido da nossa lista para acelerar com os amigos. Música 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 Project Cars 2 Project Cars 2 tem gráficos muito, mas muito realistas. Isso pode ser observado, por exemplo, quando tem uma chuva na pista. Mas a qualidade não fica só em gráficos, não. A parte sonora do jogo também mostra sua importância. O som do motor ou o pneu cantando faz os jogadores mergulharem a fundo nesse game. Um dos diferenciais de Project Cars 2 é que desde o início você já tem carros e pistas à disposição sem precisar desbloquear. Agora, imagina tudo isso com a possibilidade de realidade virtual no PC. E para fechar nossa lista com chave de ouro. Nosso último game é Força Motorsport 7. Esse game de corrida levou a simulação a um nível completamente novo, com uma seleção de mais de 700 veículos. Incluindo caminhonetes, limusines, carros clássicos e todo tipo de carros de corrida. E isso tudo com efeitos climáticos, um sistema de pilotagem de primeira e os melhores gráficos já vistos em games do gênero. E isso tudo com efeitos climáticos. E aí, algum jogo agradou você? Em qual cockpit desses jogos de corrida você irá correr? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Eu sou Marcelo Rodrigues e esse foi mais um vídeo do canal da Gamers e Games. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like e compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação. Ah, acesse nosso site que está aparecendo na telinha, ok? Lá você encontra muitas notícias do mundo dos games, além de séries, filmes e tudo mais. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!